Ganhou o João Henrique, faz boa jogada pelo meio, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, grande bola, tocou a bola pra Lucan, chega o zagueiro, voltou pra João Henrique pra fazer o gol, disparou, nasceu! E é golaço! GOLLAÇO do Tricolaço! O amigo da galera Eu vi tudo, sim senhor, claro que vi, meu senhor, uma pintura de gol do menino João Henrique! Ele começou a jogada aqui pela meia direita, passou por três adversários e empurrou a bola pra Lucan, Lucan dividiu com o zagueiro, ela voltou pra João Henrique, e aí ele não teve medo de ser feliz na marca de 16 e 50. O Cristina jogava mal, João Henrique tava fora de posição, quando ele foi pelo meio aconteceu, tá lá! No placar do estádio, o Heriberto Wills e chora, neném! João Henrique, sete na camisa, um pra o Criciúma, zero pro Boa! Sensacional, a pintura de jogada do João Henrique, deu uma de moleque pra cima dos caras, fez uma fila, passou por todo mundo, deu um toque para o Lucan, que devolveu fraco, mesmo assim aproveitou ainda o toque do Lucan, o João Henrique passou por um, tirou do goleiro o Kaique e meteu no fundo da rede. Ela veio de mansinho, tocou a rede, e o Kaique, zagueirão, esse sim, ficou preso na rede. No placar agora, Criciúma 1, Boa! Zero! Chega pra fazer o corte, recorreu errado ali o zagueiro, sobrou pra Lucan, invadiu, vai marcar o gol do Criciúma e agora disparou na zero! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É Tricolor! Eu vi tudo sim senhor, claro que vi meu senhor! Vai pra dança de rua Lucan! O 9 brilhando na camisa do Tricolor, Tricolão, Tricolaço, mas o zagueiro central, Kaique, fez uma lambança aqui na entrada da área, a bola toda dele se atrapalhou, o Lucan tentou, não conseguiu, ele se atrapalhou de novo, e aí o Lucan insistiu e sobrou pra Lucan! Aí o Lucan não perdoa, mata! Ora neném! Quem tá chorando é o Kaique, tá chorando de ruim o Kaique nessa aí! 18 minutos passados da etapa de complemento, Criciúma tá liquidando o jogo aqui no estádio, Heriberto Wilson e Lucan 9 na camisa, o artilheiro 2 pro Criciúma, 0 pro Boa! Na atrapalhada da zaga do Boa Esporte, do Kaique, o Lucan nas duas tentativas levou na segunda, tirou a zaga do Boa Esporte da jogada, levou a bola do lado esquerdo da grande área, pro meio da pequena área, tirou o goleiro Fabrício da jogada, e com o gol praticamente a sua frente de pé direito, colocou a meia altura, fazendo um bonito gol aqui no estádio Heriberto Wilson, um gol muito bonito do Lucan, Lucan número 9 aumenta, Tigre 2 a 0!